Hoje eu quero que você seja básico em inglês. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Hoje eu quero que você seja básico no inglês. Mas como assim, Júnior? É o seguinte, meus queridos learners, pensem comigo o seguinte. Você precisa ter uma bela base no inglês para poder acrescentar outros conhecimentos de intermediário e avançado para conseguir performar bem no idioma, certo? É igual você, por exemplo, ir num restaurante e pedir, sei lá, arroz, feijão e carne. Se a carne vier queimada, você até não vai ligar muito, né? Porque o seu arroz com feijão está bem feito, está bem bacana, está bem gostoso. Então é como se o arroz com feijão fosse a base ali daquele prato para que outras comidas fossem acrescentadas. Então se sua base está boa, você consegue se virar bem, né? Você consegue comer ali o arroz com feijão muito bem, né? Depois você come um pouquinho da carne queimada ali, um pouquinho do que não está queimado, você joga fora, aquela coisa toda. O inglês é a mesma coisa. Você precisa ter uma base muito boa de inglês básico para que todos os outros níveis, intermediário, avançado, todos esses conteúdos desses níveis, possam agregar de forma a somar no seu idioma, né? No seu inglês e não atrapalhar. É engraçado porque a gente pensa no inglês básico, né? E muitos alunos torcem o nariz ou então não gostam muito de Ah, é inglês básico, como assim? Mas é importante que você tenha aí o seu inglês básico muito bem afiado. Ele é a base de sustentação para tudo o que você for aprender depois no inglês. Se o seu básico de inglês não está bem, se a sua fundação, né? Imagina uma construção, uma casa. Se a base não está boa, se a fundação não está boa, os tijolos que vêm depois podem cair, pode detonar a sua casa, não vai conseguir sustentar o que você colocar, entende? Então é muito importante isso na sua mente, né? Tenha isso em mente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu separei aqui uma playlist de coisas que você deve estudar em inglês, o que você deve estudar em inglês para o seu inglês básico ficar bom, para a base do seu inglês estar perfeita para que você possa voar e aprender outras coisas. E eu vou colocar aqui do lado tudo o que você precisa estudar para o seu inglês básico ficar show de bola. Inclusive, até eu já fiz vídeos no canal sobre esses assuntos aqui e eu vou deixar aqui na descrição esses vídeos para você estudar depois, tá bom? Então, primeiro de tudo aqui, vai anotando aí e vai verificando no link aqui na descrição. O verbo to be, né? É importantíssimo que você estude ele. O to be clássico, básico. E você estuda o to be no presente e no passado. Então você, para ter um inglês básico bom, verbo to be, present and past. Depois, o have. O verbo have. Sim, você precisa estudar. Ele é muito famoso, muito usado no básico. Só que é o have no presente e no passado, né? Present and past. Que é o have, que tem a variação de has, né? Terceira pessoa. Ou o had no passado. Então, verbo to be, have. Próximo, simple past. Simple past é muito importante. Simple past é o passado. Não somente o passado com was e were, né? Que é o verbo to be. Mas também com did. Did, que é o auxiliar. E também com os outros verbos no passado. Tem os regulares, né? Tem os verbos irregulares. Então, é atenção no simple past como um todo. Depois, você tem aí os possessive adjectives. Possessive adjectives. São os pronomes, né? Os pronomes adjetivos, né? Os possessivos. É importante que você estude os também, né? My, your, his, her, our, their. Deles, delas, meu, seu, sua. Estude os possessive adjectives. Também é importante que você estude essas quatro palavras aqui, ó. Eu já fiz vídeo também sobre elas. This, that, these e those. Qual a diferença entre elas? Só pra... São pronomes demonstrativos, né? Então, this é este ou esta, quando está perto. That é aquele ou aquela, quando está longe, né? E são palavras aí que se referem a coisas, pessoas, enfim, objetos no singular. These são estes ou estas, quando estão perto, né? Tá tudo perto, no plural. E those, aqueles, aquelas, quando tá no plural e estão longe, tá? Também é importante os demonstrativos. Também você não pode esquecer de estudar. Will e going to. Will e going to. Que é o futuro. Futuro com will, é o futuro não planejado. E o futuro com going to, que é o futuro planejado. Então, estude esses dois tipos de futuro, que é muito importante pra você ter o inglês básico bom. Então, tá anotando aí, né? Estamos no will e going to. Agora, vamos para meio que um terror dos alunos e de alguns professores também, né? Porque explicar prepositions não é fácil. Então, nós temos aí, ó. In, on e at. Preposition in, preposition on, preposition at. In, on, at. Study these prepositions. Alright, learners? Tem vídeo meu também falando sobre in, on, at em várias situações. Depois, get. Get é uma palavra assim, no inglês, coringa, né? É o verbo coisar que a gente fala, né? Coisar. Então, estude get, que é muito importante. Get, 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 get. Também é importante que você foque em família, em inglês, né? Family. Family members, né? Os membros da família em inglês. Porque com o inglês básico, você tem que falar sobre você. Falar sobre você também inclui o quê? Falar da sua família, certo? Então, falar da sua família é o básico. Então, parents e relatives, por exemplo. Você sabe a diferença de parents e relatives? Parents não significa parentes, tá? Não são parentes. Parents significa o seu pai e a sua mãe. É o seu father and mother, né? Ou dad and mom. Parents. Relatives. Relatives são os parentes. São os parentes. Aí você tá colocando brother, sister, né? Irmão, irmã, niece, sobrinha, uncle, tio. E tudo aí. É tudo o resto da família. Parents são os seus pais. Seu pai e sua mãe. Pais. E relatives são os membros da família. Aposto que essa aí você não sabia. Ou não se lembrava. Então, é importante que você estude o family members. Os membros da família em inglês. E por fim, não menos importante, os verbos modais. Os modal verbos. Como can, could, could can. Eu sempre faço essa piada. Nunca eu vou deixar de fazer. Por mais sem graça que ela seja. Can, could, should, may, must, might. São os modal verbs muito, muito importantes pra você estudar. Básico no inglês tem que ter modal verb. Toda essa listinha aqui, pra você que tá começando a estudar inglês, pra você que já tem o inglês básico, ou intermediário e tá enferrujado, até avançado também, tem que ter essa base aqui bem feita. Pra que você possa ganhar impulso pra aprender muito mais com outros conteúdos de intermediário e de avançado em inglês. Então, é importante que você tome nota. Tem aqui na descrição também vídeos relacionados, né, aqui do canal, sobre esses assuntos. É importante que você go ahead and check those videos out, ok? Então, eu não vou deixar nenhuma sugestão aqui hoje, porque as sugestões estão aqui na descrição de cada assunto desse vídeo. É uma playlist com todos esses vídeos, e eu conto com você pra poder estudar. E qualquer dúvida, você sabe. Deixa nos comentários que eu vou estar muito, muito, muito preparado, ready to help you out. Deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz, se inscreve no canal se você é novo por aqui, e me siga lá no Instagram e confira o curso Arte da Conversação, que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Esse é um curso onde você vai aprender inglês em 20 situações diferentes. É um curso bem rápido, que vai te preparar pra viagens, pra você aproveitar o seu trabalho, pra você ir na farmácia, falar em público. Tem vários assuntos diferentes que fazem parte da sua vida, e o Arte da Conversação é o curso perfeito pra quem não quer perder tempo com os porquês do inglês, que é já sair falando logo o idioma. A Arte da Conversação é pra você. Então, verifica aqui embaixo, clica, conhece o curso. Eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Eu sou o Júnior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí